Vamos de Ainda Sei Te Amar, Sem Compromisso e quem quiser as músicas em acordes fáceis, notas fáceis de tocar Me adiciona aí no Facebook, é abaixo do vídeo, clica aí em Exibir Mais, tem meus contatos aí Vamos lá, a gente conversa sobre valores Se for por amor, você pode roubar, pois nada mudou, ainda sei te amar Eu aqui estou, querendo me trocar Mas falta você, na minha vida Falta fazer meu ametecer, falta forças pra eu caminhar Não consigo mais viver, sem você Quantas vezes eu te ouvi falar, a toda essa o que aconteceu E jamais vou te deixar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Se for por amor, você pode roubar, pois nada mudou A gente ainda se amar, ainda sei te amar Eu aqui estou, querendo me encontrar Mas falta você, na minha vida Falta luz em meu anoitecer, falta forças pra eu caminhar Não consigo mais viver, sem você Quantas vezes eu te ouvi falar, a toda essa o que aconteceu E jamais vou te deixar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Eu quero você, de novo O meu coração te chama, te chama Eu quero você, de novo A gente ainda se amar, se amar Eu quero você, de novo Eu quero você, de novo O meu coração te chama Eu quero você, de novo Eu quero você, de novo Eu quero você, de novo